E aí pessoal, estamos de volta à Rua Javari, dessa vez sem chuva, com sol, sol a pino, é, nada é perfeito. Bom, o que nós vamos fazer aqui hoje é ver o Juventus na segunda fase da Copa São Paulo. Estamos chegando, você vê que tem o pessoal ali no Cebola reunido, é bom esse pessoal sair daí, senão eles vão perder o prontapé inicial, hein? Para entrar na Javari, você já sabe, precisa do compromisso de vacinação ou então de um teste negativo de Covid, antígeno ou PCR. E é claro, também precisa da máscara no rosto. Já entramos, foi rápido. Vou pegar o lanche de mortadela aqui logo no começo, porque o jogo é na hora do almoço. Não quero passar fome não. Na última vez que nós estivemos aqui, o Juventus empatou com a Portuguesa Santista, foi a estreia. Do Juventus na Copinha. Depois, na segunda rodada, uma vitória por 3x1 sobre o Canaã. E depois, uma derrota para o CRB na última rodada. Mas isso não interferiu na classificação do Juventus. E agora, então, nós vamos ver como vai ser a segunda fase para o Moleque Travesso aqui contra o Coritiba. Essa bola entrar vai ser uma maravilha para o time do Juventus. Na bola, Maçom, autorizado. Para o time, Maçom, Passos, Leitos, chega na bola, bateu. Gol! 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 Guilherme Masson abriu pra cara 1 a 0, gol de pênalti E a gente vê aqui a torcida Ju Jovem Atrás daquele gol das goiabeiras O gol do setor 4 Com a faixa E desse outro lado aqui, atrás do setor 2 A torcida que leva o mesmo nome Dessa sessão de arquibancadas Ai ai ai, pênalti pro Curitiba Caço na bola, Caço, é mais você, Caio Sou mais você, Caio Vai, Caio Vai, Caio, aqui na rua Gavari Parte pra bola Mike, bateu Gol 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 E aí, pessoal Nós estamos aqui no intervalo na rua Gavari E o estádio tá cheio, como você tá vendo aí Nós viemos aqui por dois motivos Um veio o Juventus Não, dois motivos é foco, né? Nós viemos por vários motivos, né? Um veio o Juventus é o principal Ver os amigos é, sem dúvida nenhuma, também tão importante quanto E o outro motivo que nos traz aqui hoje Além de tudo isso, além de torcer pelo Juventus Além de outros milhões de motivos aí É ver a camisa nova Que acabou de ser lançada, né? Pra essa temporada E bora com ela pra casa Se tiver aqui disponível, né? Vamos ver se não esgotou ainda Então a gente volta já Com novidades O show do intervalo na Gavari Tem o seu Antônio dando entrevista No vídeo passado eu falei Que o seu Antônio Era um dos Juventinos mais famosos Que existe Aqui está uma prova disso O cara vai caçar o Maçã Vai bater daí, Maçã? Bateu, mas calma do goleço! 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 E no meio da multidão Torcendo no alambrado Do seu Antônio Olha o Juventus Coloca a cobrada direto Pro Lula Agora vai pro gol! Agora vai pro gol! Agora vai pro gol! Agora vai pro gol! Goleço! Tem o Juventus aqui na Gavari Acabou o jogo 3 a 1 Juventus ganhou Juventus classificado A torcida empurrou o time E o time retribui A força dada pela torcida Esse é um daqueles momentos Que a gente gostaria Que durasse pra sempre Não é verdade? Agora é hora de ir à loja Conferir a camisa nova Vamos lá ver Se ainda sobrou alguma Porque eu quero levar Um pra casa Tá cheia Vamos esperar a nossa vez E olha ela aí Finalmente na nossa frente Ao vivo em cores E que belas cores A Superbola caprichou no Grenat Com tom muito certo Na medida Para a nova camisa do Juventus Que tem duas estrelas E também tem a taça Aqui do título Paulista de 34 E também outra referência A esse título A flor de lis Que era o símbolo Do Fiorentino Que era o nome Que o Juventus utilizava Em 1934 A gente já contou A história desse título Mas nós vamos ainda Falar muito mais dele Porque nós vamos fazer Porque nós vamos fazer um vídeo especial Só sobre essa camisa Mostrando todos os detalhes dela Explicando de novo Para você A importância Do título Paulista de 34 Para a história do Juventus E aí Gostaram do jogo? Gostaram da camisa nova? Coloquem nos comentários A opinião de vocês E não esqueçam De se inscrever no canal Se vocês não foram inscritos Curtir Compartilhar com seus amigos E a gente se vê no próximo Até mais Tchau 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 Tchau